Olá amigos, sou Bruna Busco, trabalho no setor de eventos da ASIL e venho compartilhar com vocês a principal informação da nossa entidade para essa semana. Na sexta-feira, dia 27, acontece a live da final do concurso de soberanas da Expo Vale 2021. O evento será totalmente virtual e nele vamos escolher as representantes da feira que acontece simultaneamente com a ConstruMóvel em comemoração aos 100 anos da ASIL. A transmissão desta final será a partir das 20 horas e 30 minutos pela página do Facebook Expo Vale Lajeado e pelo canal do YouTube da feira. Acompanhe! Muito obrigada a todos e tenha uma ótima semana! E aí E aí